Oi! Ai, gente! Tava pra falar de fazer vídeos de precisar falar pra vocês. Tô, inclusive, com a minha blusinha, ó, da minha igreja amada. Blusinha de missões. Se você não gosta de vídeos de precisar falar, eu abri uma caixinha de sugestões e perguntas lá no Instagram. Eu perguntei coisas que você gosta, coisas que vocês não gostam. E muita gente falou que ama os vídeos de precisar falar, mas muita gente também falou que detesta quando eu faço. Então, assim, eu respeito muito vocês. Então, tem conteúdo pra todo mundo aqui, tem conteúdo pra quem gosta e pra quem não gosta, tá? Mas, enfim, esse é mais um daqueles vídeos que eu precisava falar pra vocês. Eu vim falar hoje sobre 7 sentidos, gente. Sobre 6 sentidos é o que a gente fala popularmente, né? Que eu vou falar pra vocês que eu já vou além. Eu acho que quando a gente está sentindo alguma coisa, isso aí já é, meu bozinho, que é o papai do céu. Ou como, sei lá, como você chama ele. Mostrando pra você e colocando no seu coração alguma coisa que você não sabe. Não se esqueça que ele é capaz de ver coisas que você não vê. Não se esqueça de que ele nos livra de muitas coisas que a gente acha, às vezes, que não é livramento. Não esqueça de que ninguém é perfeito, nem você mesmo, nem eu, nem ninguém, né? E é isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse sexto sentido que a gente fala, que a gente acha que, às vezes, é coisa da nossa cabeça. Será? Será que é coisa da minha cabeça? Não, acho que eu estou inventando coisas, né? Enfim. Primeiro, eu queria falar pra vocês sobre as mudanças das pessoas e das atitudes. A gente não fica com o sentimento do nada. Eu não acredito no nada. Você acredita em do nada? Você acredita em do nada, Marcelo? Não. Não existe o do nada. Não existe acaso. Se você está sentindo que alguma coisa está mudada, que alguma coisa mudou, é porque alguma coisa mudou. E, às vezes, você está com esse sentimento. Às vezes, pode ser que até alguma coisa não tenha mudado ainda, mas Deus já está te mostrando. Deus já está colocando no seu coração o que você acha que é sexto sentido, ou que é coisa da sua cabeça. Deus já está mostrando pra você. Agora, falando sobre mudanças, quando há uma mudança, eu não sei por que a gente tem a mania de achar que é coisa da nossa cabeça. Eu não sei por que a gente tem a mania de ficar com dúvida ainda. Eu realmente não entendo. E eu não estou falando só pra você, não. Estou falando pra mim também. Às vezes, a gente vê que as coisas mudaram. E, assim, a pessoa tinha uma atitude. A pessoa era uma por você. E isso eu estou falando de, como eu sempre falo pra vocês, amigo, família, onjos, namorado, ficante, seja lá quem for, ou amigos mesmo, próximos. Às vezes, a pessoa tinha uma atitude muito boa com você. A pessoa era uma pessoa incrível pra você, a gente fazia muito bem. E, do nada, essa pessoa passa a não fazer mais. Por quê? Por quê? Durada? Coisa da sua cabeça? Não, não é. Eu não entendo, realmente, por quê. Se, de fato, está acontecendo alguma mudança. Se, de fato, aconteceu alguma mudança, por que a gente ainda fica se perguntando, falando, não, é coisa da minha cabeça. Não, acho que eu estou cismada. Acho que eu estou criando um caso. Não, não é. Primeiro de tudo que eu vou te convidar nesse vídeo é você fazer uma avaliação, autoavaliação das suas atitudes. Ver o que você pode ter errado. Mas não foca só em você. Ver o que mudou. Ver o que mudou de atitudes e de coisas e de fatos e circunstâncias. Veja se, realmente, é coisa da sua cabeça ou se, realmente, de fato, mudou. Pesa. Porque, assim, isso aconteceu comigo, gente. Como sempre, esse vídeo, né? Eu tô olhando, assim, é, você quer que eu babado. Aconteceu comigo. Eu tinha umas pessoas muito próximas a mim que elas me faziam muito bem. Era uma coisa pra somar, sabe? Realmente, a gente se encontrava quando a gente podia. Não com aquela obrigação. Não existe uma obrigação. Acho que a amizade não existe cobrança de ter que estar junto sempre, né? Porque tem que... Não tem essa cobrança. Mas quando a gente se via, era muito legal. Quando a gente podia fazer algo por... Se reciprocamente um pelo outro, a gente fazia. E no meio do caminho, aconteceram mudanças. Que, tipo assim, me fizeram pensar. E eu mudei? O que eu fiz? Como é que eu fiz alguma coisa? Será que... Não sei. E eu comecei a fazer essa autoavaliação. Porque, às vezes, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, gente, que não só eu. Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo tem sua correria. Todo mundo tem sua... Mas falando especificamente de mim, eu sou muito desligada. Eu sou uma pessoa... Eu fico brincando, zoando. Eu até vou parar com isso, porque é um vício muito feio. As pessoas falam, como é que você, crente, você acredita em signo? Realmente, eu fico zoando. Falando que isso é coisa de Sagittariana, porque lá na descrição de Sagittariana fica dizendo que... Que Sagittariana é assim. Mas não, isso não é culpa do Sagittariano. Isso é culpa de mim. Eu sou assim. Eu sou realmente muito desligada. Eu sou uma pessoa que eu... Assim, quando eu tô... Principalmente quando eu tô com muita coisa pra fazer, muito trabalho. Eu esqueço mesmo de responder mensagem. O WhatsApp fica lotado de mensagem. Eu não sou uma pessoa que responde rápido. Eu fiquei me perguntando se em algum momento eu falei com essas pessoas de alguma forma. E aí eu parei pra pensar e eu vi que não. Pelo contrário. Eu tava na minha correria trabalhando muito, fazendo as minhas coisas, com um bebê pequeno, né? Que a Lana tá com meses ainda. E com o Lucas também, com a correria do dia a dia. E que nada, nada foi feito. Da minha parte, nada foi feito. Então assim, eu comecei a ver... No início eu ainda falei, não, pode ser minha correria, pode ser por isso, por aquilo. Mas depois eu comecei a ver que não. E as coisas mudaram. Uma coisa que eu queria falar pra você é que não erre como eu errei. Às vezes Deus deixa acontecer certas coisas pra você aprender, de alguma forma, quem é pra estar do seu lado mesmo. Eu não sei se todos sabem da história de Pedro, Tiago e João. Mas enfim, eles eram amigos de Jesus. Eram discípulos de Jesus. Estavam ali, né? Sempre. Jesus escolheu 12 discípulos pra estar com ele ali. Mas ele teve uma amizade ainda ali. Ele teve amizade com outros também. Mas ele teve uma amizade próxima ali com Pedro, Tiago e João. E eles puderam ver milagres. Eles oraram por Jesus. E essas amizades, elas mostram os valores, né? O que a gente... Como a gente tem que valorizar as relações da nossa vida. As relações que realmente valem a pena, né? Então quem é Pedro, Tiago e João na sua vida? Você não precisa... Você não ouviu falar que Jesus era muito amigo de todo mundo. Mil pessoas. Um milhão de pessoas. Você vê que ele escolheu 12 discípulos, mas ele escolheu ali alguns pra estar mais próximo dele. Então é algo pra gente pensar. A gente tem muitas pessoas próximas a gente. A gente tem muitas pessoas... Às vezes que a gente convive. Tem aquelas pessoas que a gente sai. Tem aquelas pessoas que a gente convida pra dentro de casa. Tem aquelas pessoas que a gente vê na igreja. Tem aquelas pessoas que a gente vê na academia. Tem aquelas pessoas que são de vida de muitos anos. E que essas pessoas... Geralmente essas pessoas que são mais de vida, que são pessoas que a gente já conhece há alguns anos. Essas pessoas quando mudam com a gente dói, né? Mas às vezes a gente acha que essas pessoas eram pra estar na nossa vida, né? Não eram pra estar. Então assim, às vezes eu acho que Deus permite que essas coisas aconteçam, essas mudanças aconteçam. Primeiro porque ele vê coisas que a gente não vê. Segundo, porque tem coisas que são fatos que estão acontecendo e a gente não quer acreditar e a gente acha que não tá acontecendo mas estão acontecendo. E o que aconteceu comigo, né? O que eu ia falar do erro, né? Eu errei porque eu fiz um testão entendeu? Fui mandar e achando que, tipo assim, isso ia ajudar e na verdade, outro dia eu vi uma publicação de uma psicóloga que era muito curiosa que me ensinou muito, me ensinou demais você não vai conseguir fazer ninguém mudar o pensamento e nem mudar as suas atitudes. Atitudes, essas que as pessoas acham que não estão fazendo e que não estão erradas deixa eu ver se eu surpreitei aqui a publicação o que não salvou a Eva? Tu ia fazer esse vídeo e tu esqueceu aqui, assim. Ó, a gente se liberta quando entende que não existe mudança em uma pessoa que não vê problema no próprio comportamento deixa aí, se salva é o papel da vida resolver isso, tá dizendo aqui na publicação. Mas a gente se liberta porque a pessoa, falta da gente entender que não existe mudança em uma pessoa que não vê problema o seu próprio comportamento, então não vai ser um testão, não vai ser você chamando pra conversar ó, tá acontecendo esse exercício eu não acho, eu não acho que a gente tem que intervir e chamar pra conversar e se importar tanto. Eu acho que a gente tem que orar por essas pessoas, eu acho que a gente não precisa brigar. Precisa, entendeu? Fecha o ciclo. Entende o que aconteceu a pessoa no fundo sabe ou as pessoas sabem. Elas sabem o motivo elas sabem o motivo, talvez, do seu afastamento elas sabem o motivo, talvez, da sua indiferença no fundo, elas sabem. Ainda que ela ache que ela está correta em suas atitudes, ela sabe ela pensa. E o Espírito Santo mostra também pra pessoa, sabe? Tipo, Deus incomoda ali aquela pessoa. Então assim, ainda que você não veja, saiba que não precisa que você gaste essa sua energia com esse tipo de coisa. E aí o que aconteceu comigo? Num determinado momento eu falei que estava me incomodando e que não sei o que, que não estava legal porque a gente, muitas vezes a gente espera, né? Porque o problema é que a gente espera muito, né? Do próximo, das pessoas. Na verdade a gente cria essas expectativas e quando essas expectativas não são supridas, a gente fica frustrado, né? Então assim, depois que eu entendi que eu não precisava daquilo entenda que você não precisa mendigar essa situação. No momento que eu entendi que eu não precisava eu deixei. E eu me libertei. Eu me libertei de um jeito assim que eu não tenho raiva de ninguém. Eu não tenho mágoa de ninguém, né? No momento eu fiquei um pouco chateada. Não vou mentir pra você. Eu falo assim, ah, eu sou tão evoluída, entendeu? Eu fiquei não naquele momento ali que eu me questionei. Falei, pô, o que aconteceu? Naquele momento eu fiquei chateada. Mas depois eu entendi que eu não precisava ficar com aquilo. Porque eu tenho tantas outras pessoas maravilhosas do meu lado. E as pessoas que vêm aqui em casa mesmo hoje, que são pessoas muito próximas da minha vida, eu conto nos dedos. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Nossa casa é a nossa coisa mais sagrada. Então assim, você se liberta, né? Eu até falei pra vocês num outro vídeo que eu ia fazer um vídeo de precisava falar essa semana e falando sobre a questão da nossa mente. Lá na igreja que eu vou, né? Que eu congrego. Eles têm falado muito sobre a questão mental, né? Da saúde mental. Muitas vezes a gente sabota coisas que estão pra acontecer na nossa vida, bênçãos, né? Que estão pra vir na nossa vida por conta do pensamento. Com relação a essa questão do sexto sentido é a mesma coisa, né? Eu comecei a ver que realmente a gente não precisa, sabe? A gente ficar com esses pensamentos corroendo, fazendo mal pra gente. A gente não precisa. Quando a gente se libera, isso faz bem pra gente. E aí, só toca no outro. Porque o outro vai ver que você cagou e fala, ué, o que está acontecendo? Tudo bom? E aí, você toca no outro sem falar. Sem chamar pra conversar. Entendeu? E eu vou falar isso pra vocês que eu nem deveria falar porque não era sobre isso o vídeo. Mas eu perguntei quem é Pedro, Tiago e João na sua vida, né? Porque eles foram amigos próximos de Jesus. Pedro que negou a Jesus. Era isso que eu ia falar. Depois foi perdoado, né? Chamou ele na xincha e falou assim, cara, vamos se reconciliar aqui porque você, né? Enfim, Jesus foi... Ele foi perdoado. Mas era isso que eu ia falar pra você. Se Pedro, Tiago e João que era amigo próximo de Jesus que Jesus chamou ali nos doze discípulos e estava ali perto de Jesus. Pedro não teve a moragem de negar Jesus. Aí você imagina o que outras pessoas que não têm a vibe de Pedro, João e Tiago... Eu vou esquecer. Pode fazer com a gente. Então, ainda assim, a gente tem que... Ainda com Pedro, Tiago e João na nossa vida, amigos como Pedro, Tiago e João na nossa vida, ainda assim, a gente tem que ter o quê? Pé no chão. Oração. E tá muito ligado com Deus porque, ainda assim, pessoas são falhas. As pessoas podem errar. Era isso que eu queria dizer pra você. Mas... Eu vi um videozinho pra encerrar esse vídeo. Eu vi um videozinho muito bonitinho essa semana que é um videozinho de um... Eu acho que ele é um porco espinho. e fala assim, cuidado com a sua vontade de ser importante para as pessoas. Isso pode te fazer muito mal. Esse vídeo foi um exemplo porque, assim, me parece que eles... O vídeo real, porque muita gente comentando Ah, tá cortado o vídeo. A mãe depois volta pra pegar o bichinho e tal. Ele era filhote. Mas dá pra ver nesse vídeo claramente que ele ficou ali na posição pra poder os irmãos subirem o negócio. Eles pisotearam na cabeça dele, subiram, e ele ficou sozinho sem conseguir subir. É triste, né, a gente pensar nisso? Para pra pensar. Que coisinha triste. Depois parece que a mãe do bichinho foi lá buscar ele. Mas, na vida, a gente, às vezes, quer ser tão importante pra uma pessoa. A gente quer ser tão presente pra essa pessoa. A gente quer ser tão amigo. A gente quer ser tão... E, na verdade, a gente tá esquecendo da gente. Isso faz mal pra gente. A gente não precisa. Entendeu? Então, assim, eu queria muito deixar essa palavra pra você sobre esse teu sexto sentido aí que você pode estar achando. Avalia. Avalia porque pode ser Deus falando com você e te mostrando coisas que você não vê. Pode ser Deus falando com você pra você reavaliar essa relação aí. Isso aí não precisa. Isso aí tá te fazendo mal. Isso aí não precisa continuar. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal. Fique pertinho de mim. Me segue lá no Instagram, Veri Regli. E é isso. Precisava falar. Tchau! E é isso. Amém.